Seria o Monese um novo Simple? O cloninho do Simple, hoje o melhor jogador do CSGO no mundo? São muitas coisas parecidas que esses dois jogadores têm em comum, só que agora, esse item no inventário do Monese me faz pensar. Eles são parecidos em todas as questões, até mesmo nos gostos pessoais aí de skins de CSGO. E eu digo isso porque eu tava assistindo o último jogo da G2, time que o Monese representa agora, Enquanto eu tava assistindo esse jogo, uma coisa me chamou muita atenção. Olha só, galera, vai ser nesse momento, mano, o Monese tá brincando com nada mais da Minus do que uma Nomad Knife Blue Gem, a mesma faca que o Simple tem usado durante os últimos meses. Pra ter certeza, eu vim aqui no inventário dele e olha só, mano, a skin que apareceu no inventário do Monese, mano. Exatamente a Nomad Knife Case Hardened Blue Gem Pattern 577. Acho que é a faca mais hypada do CS no momento. E a princípio eu pensei que fosse a mesma faca do Simple, mas se a gente vier aqui no inventário do Simple, ele tem ainda a mesma faca, só que a do Simple tem um float um pouco melhor, que é essa daqui, ó, 0.08 sem Start Track. Enquanto que a faca que tá no inventário do Monese tem o contador de kills, que fica aqui, e tem um float de 0.13. Mas, cara, não é possível, mano, não é possível que os caras estão usando a mesma faca. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. E o Monese também tem aí passagem pela Navi, o time que o Simple joga hoje. Apesar de ter sido comprado agora pela G2, foi na Navi Junior, ou Navi Academy, sei lá, que o Monese começou a ficar muito famoso no cenário. Eu acredito que essa faca não tenha sido comprada por ele, apesar de que ele é um cara aí que gosta de investir em skins. Eu não sei se ele ainda tá com aquele R8. Ah, ele tá com duas páginas de R8 Blaze. Ele também tem aqui uns itens bem interessantes, tipo essa Dragon Lore, só que essa daqui, se eu não me engano, foi emprestada. Então, tudo me faz pensar que essa faca aqui também foi emprestada. Mas, assim, emprestada ou não, essa faca aqui, ela é sensacional, cara. Você tá doido, velho. Ela é muito louca. Realmente, tá chamando muito a minha atenção essa Nomad Knife. Não só a Nomad, mas também a Skeleton Blue Jam. Eu tô achando sensacional, mas acho que eu tô meio enjoado da minha carambite. Essa aqui é uma faca que passa tranquilamente dos 300 mil reais. No caso, a do Monese, por ter sido dropada aí em Stash Track. E acho que é a única Nomad Stash Track Pattern 577. As outras que existem são não Stash Track. Vou até checar agora, pra não falar besteira. E sim, existem quatro facas dessa e a única Stash Track tá no inventário do Monese, que tem a tendência de custar mais do que todas as outras, simplesmente por ser Stash Track. E eu quero saber quem que foi que mandou esse item pra ele. Parece que veio desse inventário aqui. Bronesi. Ixi, Bronesi deve ser fã do cara, mano. Só pelo nome eu já tenho certeza. Bom, aparentemente... Galera, eu tinha certeza que tinha alguém por trás dessa faca impressando ela pro Monese pra fazer um hype. E essa foto de perfil aqui me diz tudo, mano. É como se fosse o clone, o mini-cloninho do Simple, velho. Até a faca igual ele tem, mano. Claro que esse colecionador chinês aqui fez a compra dessa faca já pensando em emprestar ela pro Monese. Porque assim ela ganha mais visibilidade. Já que cada vez que o Monese joga um campeonato e aparece na stream usando essa faquinha aqui, todo mundo fica sabendo que ela existe. Portanto, a demanda por facas Nomad, em geral, tem a tendência aí de aumentar. Se esses dois Pro Players continuarem jogando com ela. Principalmente o preço da Nomad Blue Jam vai disparar. E os colecionadores vão começar a pedir absurdos por essa faca. Eu já falei pra vocês que eu tô negociando a Top 2, tá? Que é a 0.12 não Stash Track. O cara tá querendo me enfiar uma facada de 50 mil dólares pra eu conseguir levar ela pra casa. E eu tô bem tendencioso a aceitar. Mas esses investimentos a gente tem que levar a razão em conta, não só a emoção. A gente tem que pensar se o preço da faca vai continuar subindo ou não. Talvez já esteja alto demais. E se esses dois Pro Players devolverem as facas aí pros donos, talvez ela congele de preço. Eu só sei que é muito doido duas das quatro facas estarem em mãos de Pro Players. E claro que o responsável por essa pegadinha aí é o Bronese. E que cara esperto, mano. Que cara esperto. Aparentemente, ele não tem outros investimentos em facas Blue Jams. E se ele tiver comprado mesmo, ele comprou só 10 dias atrás, esperou o Trade Lock liberar e já mandou direto pro Monese. Inclusive, eu vou adicionar aqui o antigo dono. Ah, na verdade o antigo dono dessa faca já é até meu amigo na Steam. Eu vou perguntar pra ele por quanto que ele vendeu, só pra ter uma noção de preço. Mas cara, que doideira, velho. Monese realmente é um mini-simple. E vamos acompanhar aí o cenário de CSGO pra ver se ele vai explodir. Quem sabe se tornar, logo menos, um dos melhores jogadores de CS do mundo.